Bom, é a diferença, naturalmente, entre o Bia Passá e o Bia, que está no começo da guerra. E, entretanto, nós a mira que a parte financeira, a ver uma parte, eu hope é importante, nós a mira, a avisa também, a avisa também, a avisa também, a avisa que não é uma sanção do mundo financeiro. Então, entretanto, o Bia Passá, quase quatro, e a mira que tem o mundo financeiro, a ser e facilidade de transação fora da Rússia, a mira, também que divide e cerrada de transação, e a mira que a economia, a coisa vai atrás, a possibilidade de pago no exterior está limitada, até agora, com esse mercado, estava até um momento, com o ruble, assim tanto, até que está na Rússia, e também, com a Rússia, não há possibilidade de pagar no exterior, há bem, tem questão, também, o Ministro Bisse, que não acúmple, de 17 milhões de dólares, de dever soberano, pois, dever de país, obrigar-se a lei, não, mas é questão, também, se não pode seguir a fazer. Então, nesse caso, também, vamos ver também, que na Europa, mais de um milhão, na Brussela, não, a confisca, na Holanda, não, a confisca, 217 milhões, na Inglaterra, não, tomando toda propriedade, toda oligarca, na América, que não, talvez, para mim, não, não, de maneira, de, mesmo, digamos, muito detalhes, dizendo que, mesmo, esteve emопorado, com a Rússia, que, mesmo tempo, exigem a Rússia, que, seja setor, imponjo, para a Rússia, por, hasta, afetar a Rússia, na Aruba, para mim, com, o trabalho, com o barco, não registrado, na Aruba, pode, é, regulação, e lei, de, marítimo, que, a Rússia, tem, Efeito financeiro Está vai indo ao mundo e está Tô com nós